Olá, sejam bem-vindos a Cerebral Influencer. Nesse vídeo, abordarei com vocês sobre os conhecimentos atuais da neurociência que estão sendo aplicados à arquitetura, através de estudos científicos que buscam investigar sobre como os ambientes físicos ao nosso redor podem impactar sobretudo em nossas atividades cerebrais e, consequentemente, em nossos comportamentos. Fato é que, com um aumento considerável da população mundial, os grandes centros urbanos têm ficado cada vez mais aglomerados, demandando um crescimento vertical dos espaços públicos e também exigindo inovações arquitetônicas que possam garantir, dentro desse contexto, uma melhor qualidade de vida e bem-estar social. Desta forma, profissionais da área, como arquitetos, decoradores e paisagistas, são cada vez mais demandados e instigados a encontrar uma alternativa para este exponencial problema, desenvolvendo projetos mais harmônicos e ergonômicos, visando propiciar o ápice do conforto possível aos ocupantes de determinados ambientes, sejam estes públicos privados ou até mesmo privados. Na prática, em conjunto com os conhecimentos neurocientíficos mais recentes, a neuroarquitetura busca também respaldo e fundamentação teórica na gestalt e na teoria da percepção, com o foco nos principais aspectos envolvidos na formação das estruturas e no deslocamento dos indivíduos nestes espaços. Apesar dos avanços nos estudos, contudo, a grande motivação para estes profissionais da área ainda permanece inalterada, podendo ser resumida e expressa pela consciência. A seguinte questão elementar, como fazer com que ambientes fechados possam se tornar mais agradáveis, estimulando emoções positivas para o cérebro humano? Do ponto de vista neuropsicológico, cabe salientar que qualquer ambiente pode atuar como uma espécie de gatilho para as nossas memórias, sobretudo as afetivas. O nosso cérebro, em outras palavras, localiza-se espacialmente armazenando e organizando as informações dos locais que frequentamos ou habitamos, através dos estímulos captados pelos nossos órgãos sensoriais, associando a estes ambientes as respectivas memórias que foram correlacionadas aos mesmos. Assim, incontáveis variáveis como, por exemplo, a altura do pé direito de uma sala, a incidência do sol em um certo cômodo, a posição de uma janela, a disposição da bombilha na casa, a angulação de determinada parede ou até mesmo a escolha das cores, acabamentos e texturas em uma decoração podem exercer um forte impacto em nossas percepções. É inegável, portanto, que a influência e a repercussão da arquitetura para o nosso cérebro pode ser bastante significativa, estimulando sensações, memórias, experiências e até mesmo favorecendo ou inibindo as nossas escolhas. Pesquisas realizadas recentemente revelam que a utilização de plantas na decoração dos ambientes também ajudam a diminuir o estresse e a aumentar a nossa capacidade de concentração. Nesse aspecto, uma marcada tendência arquitetônica, em moda atualmente, tem buscado cada vez mais incorporar elementos ecológicos nos espaços fechados, resgatando, consequentemente, a conexão humana com a natureza, através da presença decorativa de elementos naturais. Inúmeras soluções simples e viáveis, como, por exemplo, a utilização de quadros com pinturas que retratam a natureza, aplicação de adesivos florais nas paredes, arranjos com plantas artificiais, dentre muitas outras possibilidades criativas, têm sido exploradas, com a finalidade de simular, mesmo que artificialmente, a natureza em espaços fechados, através da decoração e da arquitetura. Mesmo que esses ambientes naturais simulados, quando comparados com os ambientes naturais reais, promovam um impacto positivo menor em nossa mente, seus efeitos benéficos ainda são bem representativos em relação a ambientes fechados, que não tenham absolutamente nenhuma representação visual da natureza. Todavia, estudos sugerem que somente esses estímulos visuais, desguarnecidos de uma associação mediada pelo conjunto arquitetônico, tornam-se meramente abstratos, e muitas vezes sem sentido para o nosso cérebro, quando desassociados de um ponto de localização e referência, sendo de fato menos relevantes para serem armazenados em nossa memória. No ano de 2015, contudo, alguns pesquisadores realizaram um interessante estudo, com o objetivo de verificar se na prática a incorporação da natureza simulada em um ambiente hospitalar, sob a forma de composições fotográficas do céu colocadas no teto dos quadros acima dos leitos, influenciaria na recuperação dos pacientes. Para a surpresa de todos, entretanto, os resultados foram extremamente positivos, refletindo em um melhor controle da pressão arterial, do estresse agudo, da ansiedade e da dor nos indivíduos que participaram voluntariamente desse estudo. Sendo que, de fato, os benefícios para a saúde dos pacientes em recuperação expostos às imagens fotográficas do céu foram bem melhores do que os obtidos pelo grupo de controle submetidos às placas de forro convencionais, fornecendo, assim, uma alternativa e uma perspectiva bastante promissora para outras intervenções, com a utilização da natureza simulada na decoração de ambientes fechados. E você, já conhecia esse lado da neurociência aplicada à arquitetura? Então, venha pensar fora da caixinha! Acesse www.cerebralinfluencer.com.br Muito obrigada e até o próximo vídeo!